É cheia de graça, é a menina que vem e te passa Olha esse balanço do mundo do mar Nosso santo todo, doutorado, sobe o panema Seu balançada é mais que um poema É a menina mais linda que a gente fala assim É a menina mais linda que a gente fala assim É a menina mais linda que a gente fala assim É a menina mais linda que a gente fala assim É bombo, é que é isso? Amém. 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 Amém.